Beleza galera, bora gravar um pouco de New Assemble E nesse vídeo a gente vai testar dois aliens novos Um deles é o Gigante e o outro é o Feedback Bora testar e vamos ver qual tem os ataques mais legais aqui no game Então partiu velho E caso vocês gostem desse tipo de vídeo onde eu mostro pra vocês jogos novos, atualizações e tudo mais Deixe seu like pra eu continuar trazendo mais e mais Se inscreva no canal se você não for inscrito, beleza? Pra gente chegar a 50 mil inscritos Então se inscreva aí no canal, beleza? Porque isso vai me ajudar E ativa o sininho, tá? Pro YouTube avisar vocês quando sai vídeo novo aqui no canal, ok? Então partiu velho, vamos ver esses aliens aí que foi adicionado Eu já peguei o DNA dos dois, então já tenho o nosso Omnitrix Então partiu velho, vamos lá Vamos começar por quem, mano? O Feedback Ué, por que o Feedback tá com esse nome, velho? Comentários, mano Ah, entendi, é porque o nosso Roblox tá em português É, bom, é o Feedback, mas aqui tá comentários, né? Vamos relevar isso aí, velho Vamos começar pelo Gigante, velho Que deve ser um alien bem OP, mano E eu quero ver as skills dele, então Vamos começar por ele, simbora Ok, ó Bonitão, velho, ó Cê é louco A gente levitando Ok, ele só tem uma skill Bora ver essa skill em alguém É, a gente é um pouquinho lento Acho que é porque a gente é gigante, né? É, deve ser por isso Oi, a gente Meu pai, deixa eu pregui Deixa eu atravessar aqui Ó, tem algumas pessoas aqui, ó Deixa eu ver o soco, mano Calma aí Toma Ó, a gente consegue aceitar a pessoa de boa Será que a gente é bem forte? Quanto de dano? A gente dá 20 de dano É, bastante coisa Tá, eu quero testar essa skill aqui agora, mano Que a gente tá aqui, ó É duas, né? Uma é pra gente defender E a outra é o nosso ataque Deixa eu testar o Z Naquele cara Toma Ah, aquele laser Que legal Ok, nossa A destruição que ficou no mapa Ok Ah, o cara tá ali, ó Será que ele chega até lá? Vamos dar uma olhadinha ali Toma Ó, onde a gente vai com o mouse, né? Onde a gente mira O laser segue Que da hora Gostei Não vai, tipo Numa direção reta só Onde você mirar Ele vai Olha que legal Calma Toma Tome Vamos matar esse cara Será que eu consigo matar? Matei Ok, mano E eu acho que a nossa skin aqui Muda dependendo Se você tiver com o relógio Protótico Ou recalibrado Como a gente tá de recalibrado A gente tá com essa skin aqui, né, mano? Acho que se a gente tivesse com o protótico A gente ia tá com aquela skin, né Que apareceu lá no clássico, né, velho Do gigante Da hora Só que não vai ter como a gente testar Porque a gente tá de recalibrado, né? E... Nossa O gigante capotou Ah, vem cá Vem cá, quatro braços Toma A gente é mais forte que os quatro braços aqui Tome Matei Uh Top Gostei, mano Pena que o gigante não tem outras skills Vem cá, chama Vem Chama que é me atacar Toma, então Bora matar o chama aqui, ó Vem cá, chama Pronto, matei o chama Quem mais vai vir? Vai vir também, meu parceiro Toma Tome Ok Comenta aí, galera O que vocês acharam, mano Do gigante aqui Da hora A skill dele é top ou não Deixa nos comentários aí, beleza? Ok Vamos destransformar Agora a gente vai testar O feedback, mano Opa, feedback não Comentários Bora lá Olha só O nosso feedback Bonitinho Ele tem mais skill Que o gigante Eita, pra lá Olha a gente correndo Que da hora Ah, gostei Tem esse negócio de kills O que será que Quando a gente Enche o que acontece, velho Eu tenho que matar 10 pessoas Tá, vamos testar aqui Ó, usei a skill Ah, que da hora Essa skill, ó Que louco Usei a skill que tá no Z Ah, vem cá Vem aqui Olha a gente correndo Que da hora, velho Toma Eita, ó Essa carga aqui, velho Que da hora Ah, pena que o fantasmático Correu Vai matar ele aqui, ó Será que consigo? Não consigo Não sei onde ele tá Eu quero ver aqui, mano Ó Uma skill é essa aqui, ó Que tá no C Que é uma explosão, né De bateria Gostei Ah, vem cá, vem Vem, vem Aqui, ó Vou conseguir testar esse cara Toma Toma Vou electrocutar ele aqui, ó Toma Acha o que, rapaz? Toma Oxi Ah Fantasmático Safado Ah, roubou no meu corpo Ah, mano Ô do céu Correu de mim Agora Eu vou matar esse fantasmático Ó, eu matei uma pessoa ali já, ó Ixi Tem mais gente aqui Toma Tomem Toma Eu quero ver essa outra skill aí, ó Quando a gente completa 10 skill O que acontece? Matei mais um Matei mais um Toma Ó O Fantasmático Safado Aqui, ó Vem cá Fantasmático Safado Fantasmático Correu Oxi, esse Ultra Tratei que safado Ah, eu tratei safado Toma Ah, meu Deus do céu, velho Muito bom isso aqui Toma Tome Vai ser electrocutado aqui, meu parceiro Toma isso também Venha Você acha que peita O feedback do pai Eita, pelo X1 aqui Tá insano Ah, mano Eu tenho que encher aquela barrinha Senão eu não consigo usar A skill que tá no X Toma Hum Vai vir a bola de canhão Toma, então Fica aí Parado Nosso feedback aqui é o P, hein Quem achava que o Alien X já era o P Não viu o feedback agora Oi? Ah, mano Falta 6 kills Nossa Omnitrix vai acabar Será que A gente vai conseguir Testar 6 kills Antes do nosso Omnitrix acabar, mano? Deixa eu ver Eu espero que Que eu consiga Ah, o cara Vai virar um alien Matei Matei Tá Falta mais alguns Eu não vou achar mais gente Eita, prelo Olha o pulo desse cara Rapaz Toma Meu Deus do céu Olha o malware Spawnou O malware É quem Dropa o DNA Do feedback Tá, galera Ah, acabou Não Deixa eu ver se eu virar o feedback De novo Sai Ah, mano Tá de sacanagem As skills Reseta Ah, não gostei Muito triste Mas eu gostei Das skills aqui Do feedback Ele é rápido Ele deixa esse dash Quando a gente corre Ele tem duas skills Uma é essa explosão aqui Muito louca De carga A outra a gente só consegue Quando tem alguém perto Gostei Vamos lá naquele mapa Lá Onde tá o malware E ver se a gente Dropa, né No DNA Eita, prelo Olha o feedback Voa Mano Esse feedback Aqui tá OP, hein Comenta aí o que vocês acharam Desse feedback O bichinho OP, mano Ele voa Olha o jeito mais fácil Da gente sair Do planeta e ir pro outro Usa um alien Que voa E usa o overboard É GG, mano Deixa eu mostrar pra vocês Onde spawna o malware O malware spawna pra cá Aqui atrás Aqui, ó Corre pra cá Ali, ó Ah, o malware spawnau Bora tentar matar esse cara Ele que dropa O DNA do feedback Pra quem quiser pegar E tal Olha ele aí, ó Só que ele é forte pra caramba, galera Já vou avisando Olha isso Olha que anel Ele tem 7k de vida Rapaz, pra matar isso aqui Tem que ser Tem que ser poderoso Moleque, corre Corre, senão a gente vai De comes e bebe Ui, corre Miseria em terra É forte Eita, ó Corre, corre Eita, prígula Vou ter que usar o gigante aqui Ah, que gigante Morri Beleza, mano Consegui encher aquela barrinha ali Vamos usar aqui Pra ver que ataque é esse Ah, é alguém que dama Olha só Beleza É, eu vou correr daqui Eu consegui usar a genkidama Ok Eita, prula Nossa É, beleza A genkidama matou Todo mundo que tava em volta Caraca, velho Eu gostei dessa skill aí, mano Demora um pouquinho pra pegar Mas é da hora Triste que A gente se transformou, né Ah, caraca Mas deu pra gente ver aqui O nosso feedback Deixa nos comentários O que vocês acharam, mano Qual que é melhor Feedback ou gigante Eu achei bem OP o feedback O gigante é da hora e tal Mas Esse feedback aqui não dá não, mano Tá muito overpower Olha Olha que carinha OP, mano Além dessa skill aqui, ó Mano, o feedback Tá da hora, tá da hora O gigante eu espero que Adicione algumas skills pra ele, mano Porque Só tem uma skill lá E tá meio paia É só o laser que ele tem, mano Mais nada Mas ok Comenta o que vocês acharam Do feedback do gigante Qual dele vocês mais gostaram E é isso, velho Agora eu vou indo, então Falou, fui, tchau Agora eu vou indo porque Eu tenho que caçar Balti Bora É isso Falou, fui Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho